O domingo foi de homenagens ao prefeito Bruno Covas, que morreu pela manhã aos 41 anos. Ele lutava contra o câncer havia um ano e meio. O corpo de Bruno Covas foi sepultado no fim da tarde de ontem em Santos, no litoral de São Paulo, em uma cerimônia fechada à família e amigos. Ele faleceu às 8h20 da manhã do domingo. Estava internado desde o dia 2 de maio, em decorrência do agravamento de um câncer na região da Cárdia. Transição entre esôfago e estômago. O seu sonho será sempre lembrado, que era encurtar as diferenças sociais numa cidade como São Paulo. É uma mensagem que o Bruno queria deixar. É a mensagem da simplicidade, é a mensagem da coragem, da determinação, da boa gestão pública e da boa política. Durante a tarde, o corpo de Bruno Covas foi velado na prefeitura, em cerimônia fechada. Um dos momentos mais emocionantes foi o da despedida do filho Tomás, que acompanhou o pai em toda a luta contra a doença. Meu profundo sentimento pela perda do Bruno, do Bruno Covas, do meu amigo, meu companheiro. Deixa um grande legado. O legado da decência, da honestidade, da fraternidade, da paz, do equilíbrio, da vontade. E o legado também da defesa da democracia, dos mais pobres, dos mais humildes. Da prefeitura, o corpo de Bruno Covas foi levado em cortejo pelas ruas da capital paulista. Em carro aberto, o corpo do prefeito Bruno Covas passou por pontos históricos de São Paulo, o viaduto do Chá, a Praça Ramos de Azevedo, a Avenida Ipiranga, até chegar aqui, a Avenida Paulista, onde muitos paulistanos vieram se despedir. Um rapaz tão jovem, batalhador, que lutou sempre pelas nossas comunidades, nossa cidade. É um homem de respeito mesmo, de sem palavras, que é um homem que vai fazer muita falta aqui em São Paulo. Eu conheço o Bruno há muito tempo, né? Eu sou militante do PSDB. Vai fazer uma falta muito grande para o país, para o Brasil. Políticos aliados e de oposição prestaram homenagem ao prefeito de São Paulo em redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro publicou Nossa solidariedade aos familiares e amigos do Bruno Covas, que faleceu hoje após uma longa batalha contra o câncer. Que Deus conforte o coração de todos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, publicou que lamentava o falecimento de um jovem talento na política, que travou com coragem e otimismo uma árdua batalha. Lira lembrou que foram colegas na Comissão de Constituição e Justiça em 2015, quando Covas era deputado federal, e ressaltou a forma aguerrida como conduziu o combate à pandemia na maior cidade do país e a campanha de reeleição para a prefeitura. A mensagem do ex-presidente Lula diz Guilherme Boulos do PSOL, que foi adversário de Covas na disputa à prefeitura paulistana, publicou Lamento muito a morte do prefeito Bruno Covas. Tivemos uma convivência franca e democrática. Minha solidariedade aos seus familiares e amigos neste momento difícil. Vá em paz, Bruno.